Se é iniciante e quer aprender um pouco mais sobre Cloud Computing, Infrastructure as a Service, Software as a Service, Platform as a Service, qualquer coisa as a Service, fica comigo nesse vídeo. Fala aí pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um vídeo. Esse é um vídeo muito pedido lá no meu Instagram, pessoal bastante iniciante que está começando e acaba não entendendo os conceitos que eu compartilho lá nos meus Stories, nas minhas postagens do Instagram. Então eu quero compartilhar com você hoje o que é Cloud Computing e esses três conceitos que são essenciais no mundo de hoje se você quer trabalhar com infraestrutura, se você quer trabalhar com Cloud Computing. Bom, antes de mais nada, se inscreve no canal, deixe seu comentário se você curtiu essa ideia de vídeo mais voltado para iniciantes na área de infraestrutura, quem quer iniciar na área de infraestrutura, tá bom? Deixe seu like, compartilhe com seus amigos aí e faça todas essas paradas aí que tem que fazer, tá bom? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que falar é sobre Cloud Computing e como ela veio para ajudar as empresas hoje. Vamos lá. Como que funcionava a infraestrutura antigamente? Na verdade é a realidade ainda, mas eu digo a infraestrutura convencional. Então a empresa estava lá, tinha o seu setor de TI, esse setor de TI vai adquirir talvez um servidor ou três servidores, enfim, quando os servidores forem necessários, vai pagar talvez, sei lá, vamos chutar, 10 mil reais, vai comprar um servidorzinho da Dell, IBM, enfim, vai colocar um sistema lá, vai ter que pagar a licença desse sistema, tá? Vai ter lá 16 giga de memória, um processadorzinho lá e tudo mais. Ele vai ter o sistema dele, vai ter, sei lá, aplicação, Apache, qualquer coisa que vai servir a empresa, tá? Então essa é a estrutura convencional. Qual que é o problema aqui? Se tiver algum pico, por exemplo, uma Black Friday, né? E tiver um pico lá de processamento, esse servidor não vai escalar, ele não vai aumentar o processamento dele, ele está limitado. Se você quiser escalar e colocar mais hardware para deixar ele com maior disponibilidade, você precisa o quê? Colocar mais memória, colocar mais processador, talvez comprar um outro servidor. Isso se chama escala vertical, porque você está pagando para fazer isso, tá bom? E quando você paga, digamos, tá, vai lá, o João comprou mais um servidor agora. Beleza, agora ele aguenta a Black Friday tranquilo. Aí foi a Black Friday, passou tranquilo. Quando voltou o processamento normal, ele está usando só um servidor. Aquele outro servidor ele comprou só para a Black Friday. Ele continua ali sem ser usado. Ele vai ser usado só quando tiver um outro auto-processamento também. Ou seja, ele gastou um dinheirão para comprar aquilo, um trabalheira danado, tem que ter um cara só para manter aquilo ali, para nada, porque ele não está utilizando. E aí que entra o conceito de Cloud Computing. Nesse caso, a empresa pode tirar e se livrar de toda essa trabalheira de data center, de gasto elétrico, de gasto de internet, de licença, de hardware, de ter um administrador extremamente técnico para conseguir manter aquilo, tá? Se livrar de todos esses custos e toda essa dor de cabeça e simplesmente chamar o meu, quero um servidor Cloud. E aí que entra a mágica aí onde tudo acontece, onde o cliente vai contratar um serviço de Cloud. Vamos imaginar que ele vai pagar lá um valor X mensal, um valor talvez um pouquinho mais no mesmo, um pouquinho menos no outro, mas ele vai ter um contrato que ele vai pagando mensalmente. Nesse caso, o que ele vai ter? Ele vai conseguir criar máquinas virtuais, ou seja, ter o mesmo hardware que ele tinha aqui. Ele pode criar uma rede isolada e colocar as máquinas virtuais dele lá dentro, para que não fique exposta, né? Você pode criar um ponto de acesso com o IP flutuante. Dá também para criar o Load Balancer, para você fazer o balançamento de carga entre os seus servidores. E tudo isso como um serviço que o cliente está pagando. E quem cuida de toda essa outra parte que dá dor de cabeça para o empresário vai ser a empresa de Cloud, certo? Então aqui é onde a gente entra com os conceitos de IaaS, PaaS e SaaS. Então vamos lá. O Cloud Compute, como a gente acabou de entender, é um conceito que o cliente vai pagar para ter uma infraestrutura lá, para que ele não se incomode em ter aqui no local dele. Então o primeiro conceito é Infrastructure as a Service. Vamos prestar atenção no nome. Infraestrutura como serviço. Você está pagando para ter uma infraestrutura. Quais são as empresas que provém isso? Por exemplo, a DigitalOcean, a AWS da Amazon, a Google Cloud. Você paga para ter uma infraestrutura. Então se eu tivesse lá o meu servidor físico com o VMware rodando quatro máquinas virtuais, eu posso pagar essas mesmas quatro máquinas virtuais. Eu posso fazer isso. Eu posso pagar por uma solução de monitoramento. Tudo Cloud. Tudo que vai cuidar dessa operação é eles. Eles vão manter o serviço rodando para mim. Eu só preciso configurar o serviço. Ah, eu quero que esse serviço monitore essa máquina aqui, me envie tal alerta. Eu só configuro. Mas quem cuida da parte do hardware, da escalabilidade, do processamento, é toda a empresa de cloud. E aqui é muito interessante por quê? Porque você paga o que você usa. Por exemplo, você vai pagar um valor se ela estiver ligada, e se ela estiver desligada você vai pagar outro valor, bem menos. Então o que é muito comum nas empresas é desligar os servidores de noite, programar para desligar os servidores cloud de noite, para que o cliente não pague. Quanto mais coisas ele usa, mais ele paga. Mas ele paga o que ele usa. Diferente da infraestrutura normal, onde você vai pagar alguma coisa que às vezes você não vai estar usando 100%. O que é muito legal, reduz bastante custos, reduz muita dor de cabeça, e é um novo conceito que está todo mundo migrando. Então relembrando, Infrastructure as a Service, o cliente vai pagar para ter uma infraestrutura, para ter máquina virtual, para ter uma rede, para ter um load balancer, para ter toda essa parte que eu teria local, eu vou ter com uma infraestrutura. E agora é interessante que você saiba que tem camadas. Então tem a camada 1 ali, que é o IAS, depois a gente tem o PAS, e depois a gente tem o SAS. Cada vez a gente abstrai mais trabalho do cliente. O cliente não vai ter trabalho nenhum. Então vamos lá. O PAS é o Platform as a Service. Então é uma plataforma como serviço. Geralmente quem vai ser o cliente dessa plataforma é um desenvolvedor. Então a gente vai abstrair toda a complexidade do IAS, ou seja, eu vou estar dando toda a minha infraestrutura física para o cliente, mais o gerenciamento dessa infraestrutura, tudo de forma automática. Então, por exemplo, quando você tiver uma tela lá com um Kubernetes, eu quero criar um cluster com dois carinhos, eu só vou dar dois cliques aqui e vou dar um OK. Beleza, está ali já pronto, ele já subiu tudo automático, cuidou de toda a infraestrutura, escalabilidade, toda a configuração de serviço. Tudo isso a plataforma fez para mim, automático. Sem precisar do Sysadmin, sem precisar do DevOps, sem precisar de nada. Só dei os dois cliques ali e tal, e está tudo no ar. Um grande exemplo disso é o Heroku. Acho que é assim que se fala, né? Heroku? Heroku? Ou Heroku? Ou Heroku? Não sei. Enfim, é uma plataforma para desenvolvedores. Então o desenvolvedor, ele não tem que cuidar de nada. A plataforma, ela faz tudo automática e provei uma interface simples para o usuário, só ir lá, dar dois cliques, tá, tá, quero subir um cluster assim, quero um container assim, blá 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 blá, ok, pô. E aí sobe tudo automático e aí você usa como você quiser. Então isso é uma plataforma. Então a gente tem o IAS, que é o hardware, né? Onde você vai ter o hardware, mas aí você que tem que configurar ele, a gente vai ter a plataforma, que daí é o hardware, mais o gerenciamento do IAS. Tudo automático, sem ninguém precisar gerenciar. E aí eu provei uma plataforma para o cliente fazer isso automático. E o último nível é o SAS, que é o Software as a Service, onde eu abstraio a camada de AS, eu abstraio a camada de PAS e eu provenho já o software direto para o cliente. Um bom exemplo disso é a SAP, que é a empresa onde eu trabalho, onde você tinha o sistema on-premise, que a gente chama que é o sistema que você instala na infraestrutura local, você tem que comprar um servidor, tem que comprar o sistema operacional, tem que instalar, tem que pagar um cara, um consultor, enfim, você tem todo aquele trabalho. Hoje já está tudo migrando para a cloud, ou seja, o cliente vai lá e vai pagar o valor mensal e ele vai ter acesso ao ERP da SAP sem precisar fazer nada. A SAP cuida do monitoramento, a SAP cuida do hardware, a SAP cuida da escalabilidade, da separação dos tenants, que são os projetos. Então, perceba que o cliente não tem, ele tem zero preocupação, ele só paga e ganha um acesso lá, que ele vai acessar a aplicação dele, certo? Então, eu abstraio qualquer complexidade do cliente e simplesmente entrego um software como um serviço. É por isso que cloud computing é muito bom, porque a gente abstrai toda essa dor de cabeça. O que as empresas querem? Elas querem facilidade, elas querem agilidade, elas não querem ter dor de cabeça gerenciando isso. Tem empresas que querem, que aí você talvez pense na privacidade, tem empresas que pensam, ah, mas se está na cloud, meus dados vão estar expostos, não sei o quê. E aí o que o cara faz? Ele compra lá 35 milhões de servidores, coloca um OpenStack e cria uma cloud privada. Essa é a função do OpenStack, é justamente trazer todas as funções de subir máquina virtual, e subir storage e tudo mais, de forma simples, mas aí privada, ou seja, só eu tenho acesso. Então, pessoal, espero que tenha clarificado um pouco desses conceitos, tentei passar de uma forma muito simples, um vídeo enxuto, que serve aí para clarificar esses conceitos, que às vezes a galera acaba colocando um pouco de complexidade em cima. Então, se você gostou desse vídeo, deixe seu like, deixe seu comentário, até o próximo vídeo, valeu!